Olá galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo aqui mais um vídeo de Free Fire, galera, aqui para o canal Marcelo Tech e também para o canal Fala Marcelo. Galera, se você ainda não for inscrito aqui, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar o seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando a gente aqui a estar divulgando os nossos vídeos, beleza? Galera, eu acabei de entrar aqui no Free Fire e vi uma novidade, galera. Já tinha ouvido falar e vários canais já tinham falado sobre essa novidade e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos clicar aqui em iniciar jogo e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou falando, galera. Muito bacana isso aqui. Já tinha saído no servidor da gringa e eu resolvi trazer aqui para vocês para a gente comentar aqui a respeito disso e saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso que vai aparecer aqui agora, galera. Olha só, desconto por tempo limitado é as novas skins do Festival de Verão. Isso aqui saiu ontem no servidor da gringa e agora está saindo aqui para o Brasil. Como que funciona isso aqui? Se você comprar na pré-venda, você vai ganhar essas duas skins, ou é só uma, não sei ainda o certo, por 10 diamantes. Caso você não comprar agora na pré-venda, o que vai acontecer? Vai comprar por R$ 1.999, cara. Então é uma ótima opção. Como é que funciona isso? Você vai compartilhar isso aqui. Quanto mais gente compartilhar, mais desconto a gente vai ter nessa skin aqui, nesse pacote que é o Festival de Verão. Como funciona isso? Você clica em compartilhar. Você vai entrar aqui, compartilhar pré-venda com desconto. Aí você vem aqui, publicar. Você publica aí. Isso vai já contabilizar aqui quantas mais pessoas compartilhar. Então você compra aqui na pré-venda, se você tiver 10 diamantes. Eu não tenho 10 diamantes, então não vai dar. Quer ver? Vou tentar aqui e ainda não vai dar. Então se tiver alguém aí que queira doar esses 10 diamantes para mim, eu ficaria muito grato, beleza? Então como é que funciona? Vamos clicar aqui. Adquira pré-venda do dia 8 do 4 até o dia 14 do 4. E você vai comprar depois do dia 15 ao dia 21. Pré-venda é só do dia 8 ao dia 14. Durante o período do evento dos jogadores, precisam gastar 10 diamantes para obter exclusiva a recompensa da pré-venda. Após a pré-venda, o progresso global irá aumentar. O desconto dependerá desse progresso. Então se você comprar agora, você vai comprar por 10 diamantes. Depois disso, ele vai aumentar o preço, podendo chegar até 70%. Do contrário, ele vai para 1999. Durante o período da compra, os jogadores que comprarem a pré-venda poderão adquirir com desconto da pré-venda. Os outros jogadores receberão o desconto global, beleza? Depois do evento, o item estará disponível na loja do Free Fire pelo preço original. Ou seja, 1999 diamantes gastos na pré-venda que serão devolvidos, beleza? Entendeu? Vamos ver aí, né, galera? Vamos tentar, né? E também voltou aqui também a temporada das novas skins. Essa skin aqui, cara, ela já estava no servidor da gringa, no servidor... No servidor da Singapura, já tinha ela. E no servidor também da Tailândia já tinha essa nova skin lá, tá? Inclusive, a gente fez uns vídeos aqui mostrando essa nova skin e agora ela está aqui no Brasil por 999. Mas isso até do dia 8 ao dia 11 de abril só e você vai poder comprar antecipado por 1000 diamantes. Depois disso, vai ser 1500, né? E também o cartão de mudança de nome que voltou também só até o dia 11 também, que é o cartão onde você pode trocar o seu nome por 99 diamantes também. Depois disso, ele vai passar a 800 diamantes. Interessante isso. E a nova temporada? Então, comenta aqui embaixo também o que você pretende chegar aqui na nona temporada, beleza? Eu já estou em Platina 2, subindo aí. Meu objetivo, galera, sempre foi chegar em diamantes. E de vocês? Comenta aí o que é, beleza? Aqui é o passe, né? Que a gente já conseguiu pegar ele. Eu já zerei ele completamente. Também só faltar, acho que duas ou três missões para a gente zerar. E vocês compraram? Como não compraram? Comenta aí também, galera. Valeu? E os eventos, né? Aqui que surgiu o campeão, quem ganhou lá o evento da Copa Mundial de Free Fire, foi a equipe EVOS da Indonésia, né? Parabéns aí para ela. Vamos ver aqui, galera, como é que está então aqui na loja aqui. Vamos ver se já apareceu ele aqui na loja. O cartão, aqui é o cartão de recarga, né? Que é aquele lá, se você recargar, você ganha skins de armas. E também o novo pacote da temporada e o cartão de passe, beleza? E aqui na loja, acho que vai estar aqui também o... E vocês viram que esse cabelinho aqui, a gente já tinha mostrado ele nas outras gameplays aí que eu fiz. Já tinha mostrado ele. Ficou muito da hora também, galera. Deixa eu ver isso, cadê? Não tem aqui ainda ele. Só tapa pré-venda. Então, acho que a pré-venda nem aparece aqui, cara. O novo emote, né? Deixa eu ver aqui se tem... Não está aqui não, cara. Acho que é só através do banner que vai aparecer aqui lá, hein? Acredito que seja só pelo banner. Deixa eu voltar aqui. É, vai ser só pelo banner aqui mesmo que vai aparecer ele, hein? Cadê ele? Então, pra você comprar na pré-venda, vai ser só pelo banner mesmo quando você entra ali. Que eu acho que ele não tem aqui não, hein? É, não tem, galera. É só no botãozinho do banner. Então, se recarrega diamante, faz logout, entra e clica naquele banner novamente. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa aqui no Sorte Royale. Não mudou. Ainda estamos aqui com a espada do rei. Lembrando que aqui no Diamante Royale, daqui a três dias ele vai mudar, tá, galera? Aí vem novidade. E a gente vai fazer aí um vídeo. Eu acredito que de hoje pra amanhã ainda sai um novo vídeo aí. Mostrando aí sobre o novo Sorte Royale. O que é que vai vir aqui, né? O que é que vai vir aqui nessa parte do Diamante Royale. Que vai mudar isso aqui. Estão se falando aí que pode ser que apareçam aí as novidades. Incluindo a skin da moto. Que ainda não saiu a skin da moto aqui no Brasil, né, cara? Bem, galera. Eu pedi a curtir, né? Só pra mostrar aquela parte ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, claro, né? Comenta aí embaixo o que você achou aí desse novo... Dessa novas skins que vão aparecer aí. E a skin do Festival de Verão. Comenta aí. Valeu, galera. Fui.